Hey, serem bem-vindos a Persona 5 Royal. Nós acabamos de sair do Palace, finalmente. Agora, eu tenho que explorar um pouquinho do lado social, talvez. Eu também vou upar um pouquinho, talvez, nesse episódio, mas... Agora eu tô super cansado, então... Vocês já voltaram pra casa? Cara, eu tô exausto. Parece que um caminhão cheio de tijolos me acertou em cheio. Bom, a gente andou bastante, não foi? Mas eu tô feliz que encontramos finalmente o tesouro. Então, a mochila vai poder finalmente virar um cara bom se nós roubarmos o tesouro dele, né? De qualquer forma. É com você, quando a gente vai enviar o Colin Carjack. Nos avise pra ir no esconderijo quando estiver pronto, tá legal? Pode deixar. Até mais. O real desafio está chegando. Eu espero que você esteja pronto. Eu nasci pronto, Morgana. Bom. Eu acho que eu não posso sair, não é? É, eu tô cansado, segundo Morgana. Tudo bem, tudo bem, gato. Pelo menos eu tenho as palavras cruzadas. Tudo bem, tudo bem. Eu vou pra cama direto. Na verdade, não. Eu tenho uma coisa que eu posso fazer ainda, eu acho. Se o Morgana não me impedir. Eu quero terminar de assistir o Arquivo X. Porque eu tenho mais uma vez pra eu assistir ele ganhar mais guts. Torcer pra eu upar. Eles estão todos mortos. Como... Quem poderia ter feito isso? Não, não. Eu acho que eu não vou upar. Deve ter infectado eles. Acabado em seus cérebros. Nós precisamos encontrar esses samples, Scalzi. É uma história sobre um investigador que está atrás da verdade. Por trás de incidentes sobrenaturais. Ah, por que você iria guardar a larva de um alien? A curiosidade matou o gato, não foi? É. Então você terminou de assistir o Arquivo X. Aposto que você conseguiu muitos guts por ter visto um filme. É, eu tô muito mais corajoso agora. Quem dera fosse assim na vida real. Vamos devolver o DVD logo. Bem, tá ficando tarde. Vamos pra cama, tá bom? Por que você está dublado, Atlus? Você está de sacanagem comigo? Vamos sair de algum lugar juntos em breve. Bem, não se acima de você porque isso aconteceu de ir bem. Olha, conhecimento não é suficiente. Você precisa de profissão para adaptar ao redor. Você também precisa de gentileza para ser acertada. E de coragem para ser honestos e direitos. Plus, charme para lhe dar pessoas para você. Ok, eu não sei como ajudar esse cara. Mano, as minhas dicas acabaram depois dessa. Ei, isso aplica a você também. Hã? Uma senha? Eu tomo banho. Você entende? Isso é uma boa atitude de ter. Ah, que atitude de ter. Ah, que atitude estúpido. NP6 estúpidos. Atlus, estou... Linda. Me patrocina. Ai, meu Deus. Aula de matemática. Ahem. Tem um monte de notícias tristes ultimamente. Do acidente no trem, da equipe de vôlei. As pessoas estão teorizando um monte de coisas sobre paradas mentais. Mas, isso ainda é tudo desconhecido. Bem, ocorrências inexplicáveis como essas são normais no mundo da matemática. Eu não sei fazer uma voz para você. Desculpa, moça. No caso, Therner-san, por favor. Ó. Dizem que você só precisa de algumas cores para poder preencher todas as adjacentes. É... Sem ter nenhuma se encostando, sabe? Você sabe o nome desse teorema e quantas cores são? Ah... Ok. Já que estamos apresentando mecânicas novas no jogo, eu acho que essa é uma boa hora de apresentar uma para vocês também. Não é que eu não sei a resposta, é mais que temos essa coisinha aqui legal chamada Network. Ou a resposta dos universitários. E 94% das pessoas que jogaram esse jogo disseram que essa é a resposta. Então, está correto. Os imbecis que marcaram 6% ali são muito estúpidos. Eu suponho que 4 cores seja mais do que necessário. Como pode ver, uma imagem flat como essa em um mapa do mundo, tudo que você precisa são só 4 cores. Eu devia saber disso. Eu faço design, mas... Ah! Bom! Eu queria mostrar a mecânica para vocês, então é... Tá aí, olha... Cores. Eu já sabia da resposta, eu estou dizendo, mas... Você pode preencher com 4 cores, qualquer espaço aí... Explicação matemática, difícil de provar, o problema insolucionável. Uou, mas sério? Uou, o torneio só parece muito inteligente. Uou, você deve ser muito esperto para poder responder uma pergunta dessas. Eu só espero que as paradas mentais não terminem como outro mistério insolucionado. O meu coração está doendo só de pensar na perda da economia e nos incidentes causados. Vocês gostaram da voz que eu fiz para ela? O mundo é cheio de perigos, não é? Acho que o mundo fora da escola também não é nada bom. É, então... Eu acho que eu vou usar essa voz para ela agora, segurando meu nariz. É uma boa. Enviar o calling card é uma decisão importante agora. Então, você acha que já podemos fazer isso? Tenho certeza que o Ryu, Johnny e ele já estão prontos. Então, o que eu acho de falarmos com ele? Legal. Tudo que resta, enviar o calling card. Vamos enviar ali imediatamente, tá legal? Meu Deus! Ai, eu mordi minha língua. Meu Deus! Uh, hoje é o dia que terminou com 7, é verdade? Oi, 777, que se dano em calling card. Ainda faltam 5 dias para a nossa expulsão. Vamos trabalhar para ganhar mais pontos aqui de charme ou casas... Eu não lembro, acho que é charme. E... É. Vamos trabalhar no 777 hoje. Ah... Não é por aqui? Não, não é por aqui. Ué. Eu podia... Jurar que eu podia ter um acesso rápido aqui. Tudo bem, vai ser pelo mapa mesmo. Ah... Aoyome, chome, shibuya, triple seven, 777, cadê? Ah, convida essa história aqui. Calma. Ah, aqui. Vamos lá. Meu Deus. Eu vou ganhar muitos pontos. Tomara que eu up agora, finalmente. Eu tenho que upar isso rápido, cara. Vocês não fazem ideia do quão rápido eu tenho que upar isso. Bem-vindo. Ah, você veio trabalhar. Ah, hoje é o double de pontos, não é? Aham. É sim, Mona. Então, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar, é lógico. É, charme. Maravilha. É só o que eu queria. Ai, meu Deus. Eu não poderia finalmente sair com aquela garota que eu tanto queria. Não tem fim nesses clientes. Apenas aguenta firme aí, não esqueça de sorrir. Tem um pão de panda também ali na embalagem, no formato de panda. What? Código de barra é perto da calda do panda. Do rabo do panda. Tem também ali o leite de vaca, que é a marca original da loja. Código de barra fica perto do logo da companhia. Isso. Eu tô aprendendo. Meu Deus, tem muita gente. Eu tô sozinho. Do nada apareceu um monte de clientes quando a Shibuya Senpai foi embora na sua pausa. Vamos só manter o foco e encontrar esse código de barra. Ai, caramba. O leite da vaca, hã? Onde que tá o código de barra dele? Tá do lado da coisa. Do logo. Aí, vamos escanear. Um leite cheio de nutrientes. É ótimo pra matar a sede. Tá legal. Você conseguiu escanear o código com perfeição. Ué, todo mundo foi embora? Fez um bom trabalho hoje. Ele tomou conta de tudo sozinho. Você foi uma ótima ajuda. Muito obrigado pelo seu trabalho. Continue assim. É nóis, Shibuya Senpai. Bom trabalho hoje. Você aprendeu como lidar com outras pessoas e lidar com os clientes também. É, eu sei. Muito obrigado, mona. E agora, eu pei muito do charme. Eu tenho certeza que isso daí já me deu um adianto enorme. Três pontos de charme. Fala sério. Eu tô muito na frente já. Agora, meu dinheiro... É... Eu não ligo muito pra dinheiro nesse jogo. Eu não vou mentir. Eu sei que... Principalmente no early game. Eu sei que tem como conseguir muita grana aqui. Eu não preciso me preocupar com isso tão cedo. A gente vai me roubar o coração do camochida, né? É, é. Vamos sim, mona. Meu Deus do céu. Oi, soldier. Uh! 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 Meu Deus do céu! Ah! Eu falei com a alegria! Desculpa pelo susto. Ok. Um... Flower to be. This has sprung. It prepared mew outdoors. Tá, esse daqui é churrasco. Uh... Flower to be. O que que pode ser essa daqui? Hum... Talvez bed? É a única palavra que eu consegui formar com três letras aqui, com essas que me deram. Uh... Tá legal. Spring. Eu sei que não faz o menor sentido. O certo ali é sprung, mas... Tá legal. Eu acho que agora eu sei. Eu tava tentando growing, mas não tem W e não tem outras letras também. Então... Talvez seja blossom. Uh... Cadê? Tem? Tem o S? Tem. Tem aqui. Blossom... Eu acho que vai dar. Vai dar. Maravilha. Cadê? Tem o M? Tem. Tem o M. Eu só não sei quais são as outras palavras. Mas blossom! Aí! Também conhecido como flower watching em inglês. Hanami é uma antiga tradição japonesa de observar as flores de cerejeira. Aproveitando enquanto crescem na primavera. A flor mencionada na antiga tradição japonesa é, na verdade, referência à flor de ameixa. E é dito que a flor de cerejeira, ela toma o lugar durante o período Heian, que é lá no Japão, essas coisas. Uau! Nem eu conseguiria isso! Eu sei, mano, porque você é um gato. Você provavelmente não tem um vocabulário muito extenso para poder fazer essas coisas. Enfim. Tô feliz hoje. Eu fiz palavras cruzadas. Posso falar com o Sojiro agora? Você não trabalha, você não come. Já ouviu essa expressão? Se quiser aprender a como trabalhar aqui, então... Eu sinto que o meu laço com o Sojiro pode ficar mais forte. É, eu acho que eu vou ter que trabalhar pra eles se eu quiser comer, né? Então você entendeu. Legal. Eu vou colocar as coisas ali e eu já volto. Tá na hora de uma das clientes de sempre chegar aqui. Essa daí fala muito. Agora, já que você vai trabalhar aqui na minha loja, eu preciso que você saiba um pouco dos básicos. Você sabe o que eu tô falando, não é? Ah. Pegar garotas ou cantar garotas? Não. Fazer café. Aham. Fico feliz que você entendeu isso. Esse é óbvio, Sojiro. Essa loja não é muito cheia. Mas eu sou bem particular com a qualidade do meu serviço aqui. E eu irei te expulsar sem perguntar outra vez se você servir uma má xícara de chá ou de café. Entendeu? Deixa eu dizer, o Sojiro definitivamente sabe como fazer o café. Ele fica tão bem com o curry. Eu não consigo não pedir o pedido especial de combo. É o que eu posso dizer. A nona dos meus clientes tem um tratamento especial no seu pedido. Você pode me dizer qual é o segredo dessa receita pra ter um sabor tão fenomenal, Sojiro? Eu adoraria fazer em casa um dia. Desculpa, mas... Essa receita é um segredo. Eu sinto-se livre para tentar em casa quando quiser. Ah, mas que puxa vida. Mantendo segredos até de mim. Mesmo sabendo que sua comida roubou o meu coração. Que tal uma bela sobremesa, então? São só 300 ienes. Quando você administra uma loja, você tem todo tipo de cliente. Saber sua personalidade é vital para o seu processo. E é isso que se trata, estar no ramo de comida. Bem-vindo... Você? Olá, Sakura-san. Já faz um tempo, não é? Eu soube que você abriu uma loja por aqui, então aqui estou eu. Mas sabe, não teria doído se você tivesse me contado. Ah, você tem um bom lugar aqui. Perto da estação e tudo mais. Qual é o seu pedido? Ah, vai ficar assim de conversa. Mas que frio. Ah, mas esse cheiro... Isso realmente me traz memórias. Então você ainda faz curry, huh? Acho que você ainda não superou ela, não é mesmo? Oh, seu pedido, senhor. Hahaha, não force. Eu só vim aqui para dizer um oi hoje. Mas eu vou voltar em breve. Agora tchau. Ah, que estranho. Ah, eu não sei como ele conseguia encontrar esse lugar aqui. Quem era ele, Sojiro-kun? Ou Sama? Apenas esqueça. Não é da sua conta. Enfim. Se você tem tempo para fazer perguntas, você também tem tempo para aprender sobre o tipo de grãos. Você não vai usar nenhum dos meus se você não conseguir entender todo o ABC deles imediatamente. Além disso, as garotas amam um cara que entende de café. Então eu não vou ensinar nada mal para você. Eu quero que as garotas gostem de mim, Sojiro-kun, Sama. Ah, se você fosse obediente assim todas as vezes. O que você está falando? Eu sou super de boa até agora, cara. De qualquer forma, eu vou te ensinar direito para que eu possa ficar sentado relaxando enquanto você trabalha no meu lugar. Ah, me sinto mais próximo do Sojiro. Agora eu posso fazer itens de SP aqui do LeBlanc. Não são incríveis itens de SP, mas por enquanto já é alguma coisa. Então, posso fazer isso eventualmente ali na cafeteria. Eu não vou fazer isso agora até porque eu não vou ter tempo para isso, mas... Olha o relógio. Oh, nessa hora, vamos começar a fechar. E sem baderna, entendeu? Libera a baderna, Sojiro. Nice, eu ganhei kindness ainda. Eu não quero kindness, mas tudo bem. Quero charme, eu quero charme e guts. Quer dizer, kindness também seria bom. Mas knowledge, não. Quero knowledge também. Ei, sou eu. Acho que esse número ainda está funcionando. Esqueci de pegar o seu celular, então eu tive que procurar na sua papelada. Sério. Que trabalheira, viu? Enfim. Você já terminou de fechar a loja? Eu vou deixar você cuidando disso a partir de agora, então é melhor você aprender logo. Parece que você aprende as coisas rápido, então... Eu espero que você já esteja pegando jeito disso. É fácil, é só eu fechar a porta e virar a placa. Eu não preciso ser um gênio para saber disso. Não esqueça. Quando você estiver pegando mais de outras coisas, você vai fazer alguma das tarefas por mim. Mas, viu... Eu não sei como eu me sinto por estar ligando para o celular de um cara. Machista. Enfim. Há um tempo você vai perdendo a rotina. Desse jeito, facilita as coisas para mim. Legal. Vamos ficar acordados até tarde. Eu achava que você não se importava com o que acontecesse comigo, mas... Eu acho que não. O Sojo gosta da gente. Ei. Está chovendo. Maravilha. Ei. Ei. Está quase na hora da reunião. Não me diga que você esqueceu. Nós temos que mudar o coração do Camonchida. Senão seremos expulsos. Vamos mandar o calling card o mais rápido possível, tá legal? Ah. Eu... Eu vou pensar no caso. Cara. Você continua fazendo as coisas no seu ritmo, não é? Eu nem tenho energia mais para reclamar. Enfim. Me diga assim que você tiver mudado de ideia, entendeu? Eu acho que você vai ficar um pouco bravo comigo com o dia que eu vou querer mandar esse calling card, mas tudo bem. Eu tenho tempo. Não tem por que nos apressar. Eu acho que enviar o calling card o mais rápido possível para não termos problema. Vamos fazer o esconderijo. Não! Eu não quero enviar o calling card, Mona. Você ainda não entendeu isso. Bom, eu acho que... Me chama. Você decide. Turner, eu não sabia que isso ia acabar assim. O que é que eu vou fazer? Eu estou repetindo as minhas falas. Enfim. Sinto muito, cara. Apenas aguente mais quatro dias e eu juro para você que eu vou vingar todo o time de vôlei. Mas agora eu quero continuar aumentando as nossas pontas sociais. Que garota bonita ali na mesa. Ah, o meu trabalho é explicar as regras dessa biblioteca para visitantes de primeira viagem. Usando a biblioteca, você pode pegar livros emprestados. Ou então você pode estudar aqui também, então. Você pode pegar um livro por vez. Quando terminar, por favor, devolvam. Hã? Esse é emblema? Você é do segundo ano? Oh, será que você é um aluno transferido? É que eu tanto ouvi falar. Ah, não. Mas você parece exatamente como descrevem. Com esses óculos e tudo mais. Só pode ser você. Ah, muita gente usa óculos. Ah, eu não quero ser rude, mas talvez você não devesse vir aqui. Ah, entende. Você está assustando os outros alunos aqui também. Ai, não. Eu não quis. Eu não quero dizer que você não pode levar a biblioteca mais. Ai, você realmente não é bem-vindo em lugar nenhum, né? Acho que não tem nada que possamos fazer. Como é que é? É claro que tem algo que possamos fazer. Os outros alunos estão com medo de você. Eu sinto hostilidade nos olhos deles. Você pode ir ali no canto e aumentar o seu knowledge e o seu guts aqui. É, eu não vou parar aqui e simplesmente deixar eles me intimidarem. Eu quero estudar. Eu posso estudar. Essa garota é muito fofa. Ela deve estar bem focada. Ela nem me percebeu aqui. E eu gosto quando elas se fazem de difícil. Ah, eu posso escolher um livro aqui pra ler? Cara, todos esses livros são enormes. Deve ser horrível ter que ler isso. Ninguém aqui lê esses livros. Não, eu acho que é aqui que eu estudo, não é? Oh, parece que você pode estudar aqui. Tudo bem, quando você lê na biblioteca, você pode aumentar o seu knowledge. Em climas ruins, você pode aumentar mais ainda ele. E enquanto você está estudando, enquanto outros alunos falam de você, você pode aumentar o seu knowledge e o guts também. O seu knowledge vai aumentar se você estudar aqui nas mesas. E tem outras pessoas aqui, mas o seu guts pode aumentar por causa disso. O que você quer fazer? Estudar aqui? Sim, mona. Tem muito o que aumentar aqui. Não se preocupa com o barulho em volta. Dê só o seu melhor pra se concentrar, tá ligado? Não trabalhe não se desencorajando pela sua reputação. Essa sua audácia vai te levar longe na vida. Não é bem audácia, é... Enfim, é quase audácia. Não tem como nós focarmos nos estudos aqui em volta. Vamos voltar, vamos roubar primeiro o coração do camochina logo, vai. Caramba! Você faz de tudo pra encontrar um jeito de fazer e a gente vai dar o callicard logo. Vem, tá ficando tarde. Vamos voltar pra casa e terminar por hoje. Não, mona. Eu não vou enviar o callicard ainda. Entenda isso. Se você não agir logo, você vai ser expulso. Tá legal! Eu já entendi! Eu não ligo se você usar a cafeteira hoje. Peraí se limpe depois. Não, tá tudo bem, seu juro. Eu só quero sair daqui. Eu tenho coisas pra fazer. Armaduras pra melhorar. Eu acho que eu posso ir na lavanderia aqui agora e... Passar um tempinho ali. Usar o meu tempo. Pra poder ganhar uns equipamentos novos. Até porque nós salvamos mais duas vezes no Palace. Uma nesse episódio pra poder upar um pouco. E a outra... Ah, você já sabe. Isso tá balançando um monte. Essa máquina aí de lavar deve ser muito confortável de ficar em cima dela enquanto tá balançando. Parece que acabou. Tá mais limpo do que eu esperava. Nice! Oi! Eu tinha... Eu tinha quatro? Eu podia jurar que eu só tinha três. Finalmente! Vamos pra casa! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, o prazo tá quase acabando. Temos que agir de pressa! Relaxa, Mona. Eu já disse que nós temos tempo bastante ainda. Temos tanto tempo que eu vou até descer e fazer umas palavras cruzadas. Por que não? Afinal... Deixa pra lá! Não tem palavra cruzada hoje. Vamos pro Palace. Você quer ir pro Palace hoje? Não quer? Eu quero sim! Eu nem disse... Você nem disse isso. Eu só tô inventando a Ridge ali. O que está faltando agora é enviar a carta de chamada e pegar o coração de Kamoshida. Não podemos ter apenas enviado uma no início disso? Não é tão simples. Um tránsito não ficará materializado para sempre. Uma vez que a impressão se derrota, o tránsito desaparecerá. Eu acho que vai durar de um dia, na maioria. O que é? Isso não é tempo de todo. De qualquer forma, podemos enviar a carta de chamada agora, certo? Vamos lá! Pegar o coração de cara de chamada! O coração de cara de chamada é o coração de Kamoshida. Então, cala a boca, Anne. Eu ainda quero ir para o Palace e upar um pouquinho. Temos mais coisas pra fazer lá. Assim que eu estiver satisfeito, eu envio o calling card, ok? Apenas tenham paciência. E se você quer saber onde fica a terceira Will Seed, que eu acabei não mostrando ainda, que tem aqui nesse Palace, é só você ir naquela parte do lado de fora, onde tem o Grappling Hook na torre. Sobe por aqui e siga os meus passos. Bom, você vai subir pra esse lado aqui, que é um pouquinho esquisito. Eu sei. O ângulo da câmera não ajuda muito. Muito menos no futuro. Vocês vão ver. É muito esquisito. Eu passei batido na primeira vez, mas eu sabia que tava faltando uma Will Seed, então eu precisava vir pra cá de um jeito ou de outro se eu quisesse pegar ela. Você vai subir nesse duto de ventilação aqui. E é aí que tava o truque. Eu não tinha visto ele da primeira vez. Então, vamos passar por esse duto aqui. E do outro lado nós devemos ser levados para o lado de fora da torre de novo. E é exatamente aqui onde a gente vai conseguir usar o Grappling Hook. E também vamos pegar um chest aqui com nada mais nada menos do que três Curse Mag... Ele não precisa desse item. Vamos subir aqui com o Grappling Hook. Subir mais uma vez ali com outro Grappling Hook. E aqui está a nossa sala secreta. Qual a terceira e última Will Seed? O que mais nos dá? Um item muito especial. Para a batalha contra o Kamoshida. E aí tá ela. Eu vou tentar mostrar todas as Will Seeds e todos os Palaces. Não se enganem. Essa série não é um detonado. Tá longe de ser. Mas eu tô sempre tentando fazer as coisas certinho. Pra poder mostrar pra vocês. Tudo que dá pra se aproveitar em Persona 5 Royal. Então... Uh... O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Uou! Uou! Que diabos foi isso? Ficou todo... Sei lá. Eu não sei escrever o que aconteceu aqui agora. Olha aí, Mona. Você tem que nos falar o que essas Will Seeds fazem. Então é isso que acontece. Eu não esperava que fosse isso. Ah... Digo... Eu não esperava que fosse menos do que isso. Você não faz ideia, não é, Mona? Ah... Quem liga pra esses detalhes? O que realmente importa é o poder que eu estou sentindo vindo disso. Talvez você possa usar isso pra te ajudar no futuro. Espera, nós... Vamos só levar isso? Eu não tenho certeza se essa é uma boa ideia. Um Phantom Thief leva tudo o que ele pode pra completar a sua missão. Quem sabe o que podemos encontrar em seguida? Se nós encontrarmos uma situação em que precisamos usar isso, então... Nós definitivamente vamos usar. É. Nós conseguimos o Crystal of Lust. Que é um item muito, muito bom pro Oligame. Eu não vou mentir pra vocês. Eu com certeza vou usar ele na batalha contra o Kamoshira. Deixa eu mostrar pra vocês o que ele faz. Ele dá nada mais, nada menos do que diarama pra algum personagem. Eu sei. É incrível. Eu posso equipar o Ryuji ou o Joker com isso daqui. E eu vou ter a skill de cura nível 2. Que dá muita cura pro personagem. Só custa 6 de SP. Então, já não basta ter o Mona e a En como healers. Nós temos agora também o Ryuji. E tudo isso vai fazer sentido pra vocês quando nós formos lutar contra o Kamoshira. Porque a minha estratégia se baseia em ter um pouquinho de cura a mais. Um terceiro healer na equipe. Vocês vão entender porque em breve não é realmente necessário você ter esse anel. Mas, enfim... Eu acho que por enquanto é só de upgrades que eu posso dar... Eu não preciso de mais nada pra falar a verdade. Eu queria essas outras coisas aqui pra poder... De DLC no caso, né? Pra poder facilitar as coisas pra mim. Seria muito legal, mas... Não pra sério. Eu vou no máximo usar o de experiência pra poder facilitar o meu grinding. Mas não vai bem facilitar. Só vai me poupar tempo. Vai continuar sendo a mesma dificuldade, a mesma coisa. Enfim! Conseguimos a Will Seed. Vamos dar o fora daqui. Aqui, como eu disse... Falta um preparativo para estarmos prontos de fato para a luta contra o Kamoshira. Já estamos no nível 12. É mais do que o suficiente para derrotar ele. Porém, esse carinha aqui é um must. Se você quiser ter um bom persona para lutar contra ele, seja qualquer dificuldade. Slime, com resistência Strike Bullet, vai fazer um estrago naquela boss fight. E como eu já tô com resistência Strike Bullet, que é uma das únicas... Aliás, é a única coisa de propriedade que o Kamoshira tem. Eu posso ser o tanker da equipe. Se ele me focar, eu não vou perder turnos curando o Joker. E não só isso, mas eu posso trazer muitas skills de buffs aqui por causa dos personas que eu estou fazendo fusão. Então, eu posso ser tanto o tanker quanto o cara que vai dar buff em toda a minha equipe. E eles não precisam se preocuparem em dar buffs apenas em atacar o Kamoshira. Eu vou começar pegando aqui o Racunda. Eu sei que ele tem um Tarunda. Ah, eu também tenho um Tarunda. Eu posso me aproveitar disso no futuro. Mas enfim, eu vou pegar o Racunda, Tarukaja e Sukukaja. As três skills que eu mais preciso aqui de buff e debuff pra poder me ajudar numa boss fight são essas. Tenham elas sempre na sua equipe. Kate Sif, eu já volto, cara. E Gambu, acho que era esse o seu nome. Eu também já volto. Aguenta firme. E aí tá ele, a estrela do chão. Eu, Slime. Você tem máscara. Prazer em te conhecer. É um prazer também, Slime. Seja bem-vindo à equipe. Você vai ser bem útil pra mim nessa boss fight. E depois, provavelmente, eu nem vou usar você mais. Olha aí o Tarunda. Maravilha. Ok. E agora? Eu tenho o persona que eu mais preciso aqui pro Joker. Provavelmente nem vou trocar de persona. Mas eu acho que não custa nada trazer o Kate Sif de volta e o Gambu também. Só por descarro de consciência. Eu quero ter mais propriedades aqui pra poder usar se eu precisar. Então, Kate Sif, venha pra minha equipe. E o Gambu... Cadê esse carinha? Olha o Orsena aqui, pessoal. Nível 1, coitado. Eu não registrei ele no nível 8 que tava antes. Acho que ele tava nível 8. Olha lá. Gambu. Seja bem-vindo de volta, cara. O Gambu é o nosso Orsena aqui. Porque ele foi feito com o Orsena. Então, é. O que foi, prisioneiro? Você já quer ir embora? Sim. Eu quero, Caroline. Com licença. O que foi, prisioneiro? Eu quero, prisioneiro? Eu quero, prisioneiro. Se você não enviar o calling card amanhã Acabou tudo, entendeu? Entendi, irmão Ai, meu Deus, relaxa Por favor Eu vou enviar o calling card, eu juro Só preciso ir no banheiro rapidinho Um segundo Ok, mãos bem lavadas Acho que agora eu posso subir aqui E só dormir, eu não tenho mais nada Pra fazer, pra ser sincero, então É, eu realmente não tenho nada Eu poderia fazer ferramenta de infiltração Aumentar um pouquinho o meu HP, mas Eu tô tão exausto Vamos só dormir, tudo bem? Você vai dormir? Definitivamente temos que ir pro esconderijo amanhã, entendeu? Tá bom Tá bom, relaxa Minha nossa Aham, conseguimos o assento Vamos pro esconderijo, Joker Ok Eu vou finalmente terminar de ler a arte do charme E... Torcer para que ele sofre o nível 3 Não, tá muito cedo pro meu charme ir pro nível 3, mas... O XYZ De pegar as garotas Continue de boa Não deixa a bola cair Mantenha o clima Essa foto do autor aí Com esse sorrisinho Me irrita Você já disse isso, mano Você tá muito irritado nos últimos dias Eu tô falando sério Eu vou te enviar pro terapista Terapeuta Então você terminou a arte do charme Então você terminou a arte do charme Foi um livro bem legal pra você pegar garotas, sabe? Tinha algumas dicas pra ser charmoso e tal É, eu não gostei do autor, mas é, parabéns Nice Ih, não Eu obviamente não ia subir Tá muito cedo pra eu pegar nível 3 do charme Mas eu queria muito Ó, estamos quase chegando na estação Eu diria que foi um bom tempo usado Agora vai pro Palace Eu vou, calma Eu queria fazer um drama e falar Nesse episódio nós vamos enviar o calling card Hi everyone Como estão? How are you doing? Essa é a professora de inglês, tá? Só pra contextualizar vocês Por isso que eu tô fazendo essa voz Nos próximos dias eu quero que vocês falem inglês coloquial Até nesse idioma tem várias formas de linguagens Hi everyone Eu quero que vocês se esqueçam de que são japoneses durante essa aula E façam de tudo pra acreditar que vocês são estrangeiros Estrangeiros O que importa é você mudar de pessoa Nessa época Ser outra pessoa vestindo uma máscara dependendo da situação É um talento crítico How will you fare, Mr. Turner? Here's a question Uh-oh Are you a wonder kind? Veja se você consegue descobrir a resposta baseada no que você sabe Uh... A resposta do que, minha filha? Are you a wonder kind? Hein? Parece que precisamos trabalhar pra poder ver se conseguimos uma resposta pra isso Meu alemão tá um pouco enferrujado Mas eu posso te ajudar se quiser What? Eu podia jurar que era uma aula de inglês Primeiro tem o wonder Essa parte significa... Uh... Wonder? Certo, certo Wonder Então é... Alguma coisa Wonderus Eu acho que é impressionante, não é? É isso aí Boa, Mona Próximo é o kind Isso provavelmente é... Ok Eu não esperava cair nessa Kind é tipo... Nessa... Nesse sentido, mas... Wonder kind é... É no sentido de child De criança prodígio Eu vou... Eu vou no child Mas se for só o kind Então é tipo Mas eu vou no child Hum... Vamos pensar nisso de novo Ah, droga Eu acho que eu errei Oh, não, pera Eu não errei Ah, droga Eu não li o que ele tá falando Mas era isso mesmo Então a resposta é Uma criança prodígio Porque... É... Você deve ser o tipo de criança Que é um wonder e tudo mais É uma criança jovem Que é muito boa nas coisas Isso é uma criança prodígio Isso é um wonder kind That's right Yay Eu estava perguntando Se você é uma criança prodígio Ou uma criança com um talento em comum Eu sou Mas você não pode saber Senhorita Chono Que nome é esse? Chono Mas eu suponho Que você conseguiu responder isso Tão rapidamente Que prova que você Com certeza deve ser Yay Eu tinha uma professora Igual a ela No ensino médio Ah, a palavra talento Vem do grego Talenton É a soma de dinheiro E uma referência bíblica Para os servos mais habilidosos E eles tinham mais moedas Que eles recebiam Dos deuses Dos talentos E da riqueza Seu lato Uau Ele é muito inteligente Eu não esperava isso dele Ele deve ser Não deve ser tão mal assim É, não sei Obrigado galera Obrigado Obrigado A palavra em inglês Talent Não tem origem de nada Que possa ter a ver Com modernismo Conceito de moderna Ou de celebridade Mas sim da habilidade De mudar a máscara Dependendo da situação Que claramente É um talento Dado por Deus Uau Que Ironia Não é à toa Que as pessoas Que conseguem improvisar De cara Em shows de TV São chamadas de talentos Talento de mudar máscaras Será que isso faz da gente Wonder Kives? É, Morgana É Com certeza E meu telefone Vai tocar em 3, 2, 0 E é As pessoas pedindo Para irmos no Palace Não temos tempo Sobrando Você sabe que a reunião No conselho é em 2 dias Não é? Nós temos que mandar Aquele calling card Ou então vamos ser expulsos Vamos só para o esconderijo Tá legal Estamos esperando você lá Você para de show Vamos logo Temos que ir para o esconderijo Não temos mais tempo hoje Ou então não vamos ter mais tempo Se não formos hoje Foi o que ele quis dizer Eu falei duas vezes Para que a mesma coisa Tá legal Tá legal Eu acho que Faltaram 2 dias Somos obrigados aí Olha que nós vamos enviar O calling card Nós já encontramos o tesouro Então vamos Para o maldito Esconderijo Pessoal Tudo pronto Para viajarmos O calling card Amanhã Não é não É Tudo pronto Finalmente Chegou a hora Pessoal A hora que todos Queriam A hora que todos Esperavam Ninguém aguentava Mais esperar Já estamos no tempo limite É hora de viajarmos O calling card Eu estou esperando Para ouvir o que você diz Então Quem vai escrever a card Deixa eu Para mim Por que? Por que? Por que não seria eu? Isso é importante Você está certeza Você pode lidar com a pressão Você melhor não Slack Nisso Bem Então Quer você queira ou não Nossa batalha começa amanhã Melhor estar preparado, tá legal? Eu estou pronto Morgana, eu nasci pronto Cara, tem tanta coisa que eu quero escrever No calling card que tá sendo dureza Saber o que eu posso dizer Você tem certeza que é capaz de fazer isso? Relaxa Deixa comigo Eu fiz até um logo pra gente Um logo? Aham Vocês vão ver amanhã Ah, ok, eu estou preocupado agora Enfim Vocês deviam descansar hoje Se ferrarmos escultura amanhã Já era pra gente É, eu tô contando com vocês, pessoal Uhum Eu tenho certeza que vamos conseguir Apenas se lembrem Não podemos confiar em nenhum adulto, tá legal? É por isso que estamos fazendo isso nós mesmos Enfim Vamos fazer uma surpresa pra todo mundo amanhã É isso aí É assim que se fala, Ryuji Hoje é finalmente o último dia E não tem as palavras cruzadas Droga Eu não me sinto mais com sorte Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Sem as palavras cruzadas Ah, não, pera Meu programa de favorito de TV Tá passando Ah Aqui O meu grupo de heróis favorito Os Featherman Liderado por uma misteriosa figura Os Featherman Não se reúnem Entretanto Suas memórias foram roubadas Não tem nenhum jeito de recuperar suas memórias perdidas Revivam e lutem Phoenix Rangers No próximo episódio Não dê três passos Ou você perderá a sua memória Cara O próximo episódio vai ser irado Tudo bem Eu acho que Eu poderia terminar esse episódio aqui também Seria um gancho perfeito Mas Eu tenho um gancho melhor ainda Vindo aí já já Então Vamos só estudar Passar a noite aqui estudando E Vocês vão me odiar Pelo gancho que eu vou dar Eu vi no outro dia na TV Ah, não, deixa Eu não vou te atrapalhar Você viu o Featherman Mona Você tá fazendo bastante progresso É, eu sei Quer dizer Eu acho que sei Eu tô vivendo pra ver o dia que eu vou finalmente Pôr meu knowledge pro nível 2 Demorando um século pra isso Enfim Vamos dormir Amanhã é um grande dia Ok Vamos pra escola Eu mal vejo a hora de ver o Kamoshida Vendo aquele calling card A calling card? Eu ouvi que ele já foi postado A hora que todo mundo chegou aqui esta noite Sir Suguru Kamoshida O outro Bastardo de louco Nós sabemos o quão mal é E que você colocou Seu desigualdade Desigualdade No recorrer Os alunos que não conseguiram lutar Daí é por isso Decidimos Deixar os alunos e Deixar vocês Confessar os seus pecados Isso será feito amanhã Então esperamos que vocês estarem listos Deu A Phantom Thieves Of Hearts Wow Não é ruim, né? Eu olhei um monte de coisas parecidas online para referência. Hum, sim. Eu sei o que você queria dizer, mas o somente era um idiota tentando ser um adulto. O seu logo é um pouco perigoso. Ok, sabe o que? Isso não é verdade. O Sr. Kamoshita fez algo errado? Isso significa que os rumores são verdade? Espere um pouco. Alguém vai pegar algo do Sr. Kamoshita? O que é com esse logo estranho? E quem são essas pessoas de fãs de coração? Eles foram todos animados, então tudo bem, sim? Quem é responsável por isso? Olha isso. Uma reação previsível para alguém que sabe o que nós significamos por desejos distorsionados. Eu acho que isso está empurrando muito difícil. Você fez isso? Ou foi você? Foi você também? O que é um problema? Não é problema. Você será expulado rapidamente. Vem, rouxá se você puder. Ajudando a resposta da Kamoshida, eu tenho certeza que nós tínhamos um efeito na sua palestra. Isso significa que os hermosos apareciam? Podemos conseguir isso hoje, certo? Não é só hoje. É só hoje. O impacto de ver uma carta de chamada não dura muito tempo. E isso não pode ser repetido. Essa será a nossa única chance de rouxar o hermoso. Um dia é mais do que suficiente para nós. Vamos lá. Mantenha sua guarda alta. Pode deixar, Mona. Então, no próximo episódio de Persona 5 Royal, nós iremos finalmente roubar o coração de Kamoshida. Vai ser uma baita de uma batalha. Principalmente que eu vou fazer uma coisa que eu disse no primeiro episódio. Então, até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.